Pega o mix, o moleque dos 20 Elas passam mal porque esses caras é foda E não é à toa que apelido é maloca Vai te tacar firme, te tacar piroca Vai te tacar firme, te tacar piroca Vai te tacar firme na toxota Eu sei que tu gata 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 Pega o mix, o moleque dos 20 Pega o mix, o moleque dos 20 Elas passam mal porque esses caras é foda E não é à toa que apelido é maloca Vai te tacar firme, te tacar piroca Vai te tacar firme, te tacar piroca Vai te tacar firme na toxota Eu sei que tu gata 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 Pega o mix, o moleque dos 20 Pega o mix, o moleque dos 20 Pega o mix, o moleque dos 20 Pega o mix, o moleque dos 20